Bom dia galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e nós vamos hoje ver aqui, ó, chegou esse aparelho K4, eu já deixei aberto porque ele é meio nojentinho para abrir e vai demorar e eu não quero me prolongar no vídeo, tá? Pronto, vamos conectar o display e vocês já vão ver o defeito dele. Eu ponho a bateria, aperto a tecla power, o que que acontece? Olha só, tela branca, tá vendo? Não da imagem de jeito nenhum. Então, nesse momento pode ser dois defeitos, por experiência própria que eu já peguei, se ficou assim depois de uma queda ou até mesmo sem ter queda nenhuma, pode ser dois defeitos. Primeiro é o mais caro, que é o display, tá? Talvez você tenha que trocar o display do seu celular ou também pode ser que seja essa pecinha aqui, ó, eu vou dar um zoom nela aqui, ó. Essa pecinha branca, compridinha, vocês estão vendo? Essa daqui, então, ela, a LG usou uma solda, por assim dizer, muito vagabunda, tá? Essa solda, ela acaba... Eu acho que ela não dá muito contato, entendeu? O que que a gente faz? A gente retira essa pecinha, passa fluxo de solda, faz a limpeza e solda de novo, tá bom? Fez isso, resolve. 100% de certeza. Se não resolver, você troca o display que resolve, tá bom? O touch não tem nada a ver, só o display. Aqui, no caso, é só a película que tá trincada, tá bom? Trocou o display, resolve. Eu sei que não é o display, por quê? Porque eu coloquei outro display meu e também ficou branco, tá bom? Então, eu já sei que o display está bom, beleza? Aliás, se vocês quiserem mais vídeos como esse, ensinando a fazer, literalmente, manutenção na placa, vocês comentam aí no canal que eu vou trazer, tá bom? Que geralmente eu trago mais vídeos de formatação, vídeos de desbloquecimento da Google, tá? Mas, se vocês quiserem, realmente, alguma coisa mais adentrada na manutenção, vocês podem dizer que eu trago tranquilamente, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, eu pego o fluxo de solda, a pasta de solda. Aquela, eu passo a pasta em tudo, tá bom? Independente se eu vou retirar a peça, se eu vou colocar no lugar, eu sempre passo a pasta de solda. Tem gente, ah, não, o fluxo é pra tirar, a pasta é pra colocar, ou vice-versa e tal. Mas eu, pra mim, não. Inclusive, também, porque eu acho muita besteira. Eu sou muito simples, eu gosto de fazer com o que eu tô acostumado, a manutenção. Porque, às vezes, a gente quer seguir a onda e, ah, o cara faz assim, Mas, mano, você tem que trabalhar do jeito que você se sente bem, tá bom? É o mais importante. Joguei aí. Davi, por que você não coloca proteção em cima do conector? Porque esse conector aqui, gente, ele aguenta calor, tá bom? Então, se você... Essa placa do K4 é muito boa por causa disso. Você não aquece por baixo, você aquece por cima, tá? Por que por cima? Por causa que aqui, rapidinho, a pecinha já amolece, você já tira ela, tá? Aí, viu? Já amoleceu, já tirei. Caso vocês tenham dúvidas, olha só. A minha estação aqui, ó, tá em 403 graus. Vou botar aqui, ó. Pode botar 400 graus, tá bom? Na estação de vocês. O ar tá no máximo, tá bom? E eu uso ferro de solda também. Tá? O ferro de solda eu deixo sempre no máximo. Beleza? Só pra tirar dúvida, que às vezes a pessoa, ah, mas se eu colocar 450 graus, não vai queimar a placa e tal? Eu já fiz com 450 graus e não deu nada, tá bom? Então, fica tranquilo. É, deixa eu focar, pronto. Uma vez focado aí, ó. É, deixa eu puxar isso aqui, centralizar na câmera pra vocês. O que que eu faço aqui agora? Deixa eu desligar o soprador aqui. Esse meu aqui, ele desliga por ele mesmo. Deixa ele ali. O que que eu faço? Eu pego solda. Ferro de solda aí, ó. Limpa a ponta. O meu toca pontinha é suja. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu limpo a ponta do meu ferro de solda, gente, com papel higiênico. Eu pego papel higiênico. Deixa eu tirar do zoom aqui. Eu dobro aqui. E faço assim, ó. Como se realmente eu tivesse, entendeu? Vou dar uma puxadinha. Eu não queimo o dedo, não. Fica tranquilo, tá? Feito isso, você vai... Deixa eu dar o zoom de novo. Não sei se tá dando pra ouvir, que tá tendo uma espécie de reisada aí na rua. Mas releva aí, tá bom? Se tiver muito alto, talvez eu coloque uma musiquinha de fundo no vídeo. Eu gosto de fazer meus vídeos sem edição. Pra vocês verem realmente como é que funciona o trabalho e tal. Pronto, você fez isso daqui, ó. Certifique-se que não tem nenhuma trilha colando, tá? Vocês podem ver que tem uma colando aí. Deixa eu só limpar a ponta do meu ferro de solda que eu já ajeito ela. Deixa eu ver... Pronto. Perfeito. Ó. Se por algum acaso vocês colocarem essa pecinha e ela não funcionar, o que você vai fazer? Você vai procurar uma placa de LG. Celular LG. Quase todos os celulares LG tem, tá bom? Principalmente os mais antigos. Placas que você com certeza vai achar. L70 e o D295, que é o LG Lite. E também o LG... Ah, que é o meu nome dele? O H22, é o Joy. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma placa aqui pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho. Aqui, achei, ó. Essa é a placa de um LG Joy. Vocês podem ver a referência aqui, ó. LG H222, tá vendo? Essa placa tá queimada. E se vocês prestarem atenção, ó. Ó como é que é a pecinha. Essa é a pecinha que a gente tirou. Tá vendo? E ó, a pecinha do Joy, ela é diferente. Ela é marronzinha. Mas é a mesma coisa, tá bom? Não tem lado certo. Qualquer lado que você colocar, se você soldar direitinho, bem soldado, vai funcionar. Simples assim, tá bom? Tanto é que essa aqui você pode colocar o contrário, que ela vai funcionar também. Tá bom? É a mesma pecinha. Essa pecinha geralmente fica perto da câmera ou perto do conector do display. No caso aqui tá perto do conector do display. Perto da câmera eu procurei aqui, mas eu não achei. Essa daqui não tem, tá bom? Mas o D295 tem, tá bom? Inclusive o D295 tem três, se eu não me engano. Aqui ele tem câmera frontal, câmera traseira e tem uma outra que eu não sei em qual setor que ela fica. Então, se você tirar daqui e colocar, vai dar na mesma, tá bom? Inclusive, vamos tirar daqui e colocar, só pra mostrar pra vocês que realmente funciona. É bom que vocês já ficam empenados aí nessa dica. Que muitas vezes a pessoa, poxa, a pecinha literalmente tá quebrada. Eu preciso tirar... Literalmente, tá quebrada. E você, ah, eu não tenho uma placa de outro K4 pra poder tirar. Ó, tá vendo que aqui deu uma derretidinha? Mas aqui é placa sucata. Então, eu não ligo muito pra derreter, não. Essa placa é minha, tá? Do H222. Aí você, ah, não tem outra placa do K4 pra tirar. Não achei nenhuma pecinha branca dessa em outras placas. Essa daqui funciona, tá bom? Simples assim. Pra quem não é técnico, não manja aí, ó, isso queima em estação de ar, tá bom? Ela, nesse bico aqui, ó, que eu vou... deixa eu tirar do zoom. Esse bico aqui, ó, ele sai um ar muito quente, tá bom? Ele, a minha, consegue mandar até 450 graus. Tem algumas que mandam um pouquinho mais, um pouquinho a menos, tá? E a solda, ela derrete na temperatura bem abaixo disso aí. Então, a gente... É muito comum, a gente trabalha com manutenção, fazer isso. Entendeu? Eu vou dar o zoom aqui, pra mostrar pra vocês como eu faço pra poder pôr. É o mesmo esquema, tá? É um pouquinho chato, porque se o ar estiver muito forte, ele vai assoprar a pecinha. Mas o que eu faço? Como a minha pinça é biquinho fino, eu pego a pecinha e já ponho em cima. A partir do momento que a solda derrete, ela não voa mais. Deixa eu ver aí, já derreteu a solda. Deixa eu dar uma batidinha nela aqui. Centralizar. Dá um pouquinho de agonia ver alguém fazendo isso. Pronto. Uma vez centralizado, espera um pouquinho pra esfriar, tá? Não só pra não, deixa a solda endurecer por ela mesma. Deixa eu tirar do zoom pra mostrar pra vocês. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo? A soldinha aqui deu problema, que não passou os contatozinhos aí pro display. Esse defeito eu descobri, gente. Muito tempo atrás, logo no comecinho do K4, o primeiro que veio pra loja com defeito, eu já comecei a mexer. Eu vi que eu tava apertando essa pecinha e ele voltava a funcionar às vezes. Então, deixa eu tirar e ressoldar. E resolveu. Eu nunca trouxe um vídeo antes, não sei porquê, já deveria ter feito isso, mas tô trazendo agora pra vocês. Mas, vamos pôr a pecinha que já é dele? Pra mostrar pra vocês que o defeito não é a peça, o defeito é a solda. Por isso eu vou tirar essa. E vou pôr essa daqui. É muito importante, gente, quando você tirar a peça velha, você pegar o ferro de solda, limpar o lugar e passar a solda nova nos contatos, tá bom? Isso ajuda a solda a derreter com mais facilidade e a outra peça, ela acaba fixando melhor na placa, tá bom? Deixa eu ver... pronto. Você pode tremer um pouquinho no começo, porque se não tem muito tamanho, eu tenho muita experiência já com isso aqui. Então, eu nem fico tremendo mais. Pra mim, eu coloquei aqui, pra mim é tranquilo isso daqui. Mas, fica tranquilo. Ah, não, mas eu tremo muito, vou acabar tirando as pecinhas ao redor. Não, cara. Tudo é prática, tá bom? A prática leva à perfeição. Então, você vai tentando aí. Uma hora você consegue, tá? Fica tranquilo. Coloquei. Peça antiga. Testando aí, ó. 3, 2, 1 e... Vamos ver. Tá, vamos ver aqui. Nesse caso, gente, a pecinha antiga realmente deu defeito, então. Eu tinha feito uma ressalda antes, ela funcionou. Pode ser que eu tenha colocado o contrário. Ou pode ser também que a solda ficou fria novamente. É bom dar errado aqui comigo, porque provavelmente pode acontecer com vocês. Vocês vão falar, poxa, o vídeo do cara não deu certo. Vou tirar de novo a pecinha. Deixa eu dar o zoom pra vocês. O que foi que eu falei pra vocês? Quando tirar a peça, ressolda o local. Porque a solda, né, assim, gente. A primeira vez que você esquenta, é uma coisa. Aí depois ela já começa a ficar meio a... Ela... Quem trabalha com solda sabe, gente. Ela fica meio... Ela começa a ficar meio durinha, sabe? Tipo, ela não fica brilhante. Que a solda tem que ficar brilhante, tá vendo? Uma vez que ela ficou muito tempo sobre o calor. Ela já não tem mais aquela... Aquele negócio que você coloca, ela já fixa na hora, entendeu? Vou colocar a mesma peça de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tirar de zoom. Gente, o importante é você não desistir. Ah, não deu certo da primeira vez? Você tenta de novo. Não deu certo na segunda? Você tenta de novo, cara. Não desista, cara. Não desista, tá bom? Essa é a profissão que você tem que ter... Muita paciência, tá? E... Perseverar. Você não pode parar, tá bom? Sempre procurando descobrir os defeitos. Tá bom. Ele não funcionou. Provavelmente, essa pecinha estava realmente com defeito, gente. Deixa eu ver se ficou alguma trilha errada aqui. Não, ó. Tá vendo? Tá soldado do lado de cá. Deixa eu ver do lado de cá. Deixa eu focar de novo. Tá soldado também, gente. Então, o que que eu vou fazer? Não funcionou? Eu vou pegar aquela pecinha marronzinha que eu tirei do LG e vou pôr no aparelho, tá bom? Provavelmente com vocês pode acontecer. Comigo já aconteceu isso, na verdade. De eu tirar essa pecinha, ressoldar e não funcionar. Diversas vezes já aconteceu, tá? E por isso que é bom você ficar tranquilo. Não funcionou? Tirar essa pecinha, vou descartar e vou pôr aquela outra lá que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. No caso, a primeira lá que eu te mostrei. Tá? Que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ligar o foco automático. Centralizar a pecinha. Pode ser o lugar, rapaz. Bora. Pronto. Deixar a plaquinha aí de boa. Vou aumentar o brilho aqui pra vocês terem uma visão melhor. Essa fumaça aí é normal, tá? É por causa do fluxo de solda que eu... A pasta de solda que eu coloquei antes. Tá bom? Fica tranquilo aí que ele... Não é nada aí. Ah, que meia placa. Não. Fica tranquilo, pô. Inclusive a própria solda, no caso a solda grossa, que tem solda de várias espessuras. Eu não sei. Eu acho que é de 1 milímetro e 0.5 milímetros. Aí, a de 1 milímetro, ela, se eu não me engano, já vem com a pasta dentro dela. Se você cortar ela, você vê que tem um fluidozinho dentro da solda. Deixa eu ligar de novo. Aí, ó. Com aquela marronzinha funcionou. Tá vendo? Então, galera, não desiste. Não funcionou? Você tira e coloca. Não funcionou de novo? Procura outra placa, tira a pecinha e põe de novo. Não funcionou? Descansa a cabeça, vai tomar um cafezinho, volta. Dá jeito sim, tá bom? Então, é isso aí. Eu não quero me prolongar mais no vídeo, tá? A dica do vídeo de hoje foi essa. O aparelho vai demorar para otimizar. Quando ele fica nessa tela aqui, demora uma hora, mais ou menos, meia hora. Depende dos aplicativos. Mas vocês entenderam, tá? Se eu já resolviu o problema, deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E comenta aí se resolveu ou não. E que mais serviços em placas vocês gostariam de ver? Troca de conector de carga, troca de microfone, troca de CI, SMD, o que vocês quiserem, vocês dizem aí, tá bom? É isso aí, valeu, é nóis, falou.